Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo mais uma vez do blog guiaviveronlinehoj.com e como sempre é um prazer muito bacana ter você nessa telinha. Bem, no vídeo de hoje a gente vai estar subindo mais uma aula do Shortcut e eu vou estar compartilhando com vocês o passo a passo de como vocês podem estar inserindo aquele botão animado de inscreva-se ou de compartilhamento, tá legal? Ou ative o sininho, como você bem desejar. Beleza? Roda a vinheta e vamos nos encontrar lá na interface de trabalho para ver isso. Beleza? Até já! Bem pessoal, a gente se encontra então aqui na interface de trabalho do Shortcut e vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é carregar os arquivos. Então eu já vou carregar aqui os arquivos. Entendendo que para esse tipo de trabalho que a gente vai fazer hoje nessa aula, digamos, a gente inserir os botões de inscreva-se do YouTube ou ative o sininho ou compartilhamento ou deixe seu comentário, tá? Esses botões animados. Você pode fazer isso tanto quanto num vídeo, tá? Ou com uma imagem. Eu vou estar fazendo uma imagem aqui. Eu acho melhor porque não fica aquela voz de fundo perturbando, tá? E acho que vai ser melhor. Mas fica a seu critério, tá? O efeito é o mesmo. Então vamos lá. A imagem já está aqui já. Primeira coisa, vou clicar na imagem, ó. Vamos arrastar. Dá um clique nela e arrasta e leva para a timeline. Coloca a imagem na timeline. Nossa imagem já está aqui na timeline. A gente vai vir aqui nos três pontinhos aqui, ó. Tá? Dá um clique aqui no cantinho. Inserir faixa. Ele vai inserir uma faixa aqui em cima. Agora a gente vai pegar o primeiro botão de mídia. Tá legal? Vamos pegar o de inscreva-se. Vou abrir aqui. Observe que ele já carregou aqui. Está vendo que ele está com fundo branco? Na verdade, isso aqui não é um fundo branco, tá? Esse fundo aqui é um fundo de transparência. Tá legal? Fica a dica. Todas as vezes que você for importar, né, um botão que evidentemente ele vai trabalhar de forma de sobreposição à sua imagem de background ou ao seu vídeo. Então na hora que você for preparar ou buscar uma imagem semelhante a essa, busque sempre, habilite ali no Google, na procura, vai em cor e habilite cor transparente. Porque ele vai deixar esse fundo transparente para quando você inserir no seu projeto, essa máscara por detrás de background, ela não vai aparecer. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, você vai entender o que eu estou falando. Já coloquei o botão aqui, eu vou dar um clique nele aqui, ó. Dá um clique em cima dele e arrasta, ó. E solta aqui na minha timeline. Tudo bem? Olha lá, ele já carregou meu botão aqui, eu vou clicar aqui nele. Botão de estilo, vou arrastar. Vou deixar um espacinho aqui no começo. Ok? Aqui na minha imagem, eu vou dar um clique na minha imagem aqui embaixo, ó. E vou aumentar um pouco a minha imagem. Até aqui assim, mais ou menos. Até aqui. Pronto. Deixei a minha imagem aqui. E essa daqui eu vou dar um clique lá de cima, no botão. E vou diminuir. Porque não basta. Eu vou trabalhar com dois botões só, então não preciso fazer nada tão exagerado no tamanho. Ok? Então está aqui, ó. Nossa imagem já está aqui embaixo. Eu vou trazê-la um pouquinho pra cá. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu corrigir isso aqui. Pronto. Vou levá-la pra cá, ó. Nossa imagem pra cá. E vem aqui, ó. Dá um clique e diminui a nossa imagem aqui. Tá? E vem aqui e diminui também aqui, ó. Pronto. Aqui assim. Deixa aqui. Ok? Trava um pouquinho pra cá. E essa daqui eu vou trazer um pouquinho pra cá. Beleza, gente? Então vamos lá. Está aqui a nossa imagem. Nosso botão já está aqui na timeline aqui em cima. E o que a gente vai fazer agora? Vamos selecionar aqui o nosso botão. A gente vai vir aqui em filtros. Na aba filtros aqui. Vamos selecionar aqui primeiro. Ó. Selecionou. Vamos na aba filtro. No finalzinho de mais aqui, ó. Vamos buscar a função tamanho e posição. Está lá no finalzinho. Ó. Tamanho e posição. Tranquilo? Clicou. Vou pegar essa agulha aqui de movimento aqui, ó. Vou botar ela aqui em cima. Observe que, ó. Está enorme aqui a imagem, né? Essa imagem, ela está com qual proporção? 1920 por 1080. Eu já tenho, já deixei na imagem padrão aqui. Você pode fazer manualmente aqui. Está digitando o valor. Para você arbitrar. Ou você pode clicar aqui, ó. Está vendo? Com o mouse na extremidade. Qualquer uma das extremidades, ó. Você vê que o mouse muda de formato, ó. Você clica e arrasta, ó. Clica e arrasta. Ela vai redimensionando. A mesma coisa se você quiser posicionar, ó. Você clica no meio, onde tem a bolinha cinza e arrasta. Está vendo, ó. Só que eu vou colocar já o valor que eu já deixei aqui arbitrado. Tá? Que é 490 por 160. Vou deixar aqui. 160. Pronto. A minha imagem já está aqui. Aí eu vou pegar a minha imagem, ó. Vou trazer aqui, vou clicar nela e vou arrastar aqui para baixo, ó. Tá? Coloquei a minha imagem aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha agulha aqui, ó. Vou colocar aqui bem no comecinho, aqui. Bem na marca inicial, ó. O que é que eu vou te... A dica que eu dou, outra dica. Está vendo aqui que ela está aqui bem aqui no comecinho? Vem aqui nessa lupinha, ó. E vai dando um clique para dar um zoom. Para você ver se de fato ela está no início. Está vendo aqui, ó. Você vê que ela não estava no início. Então, eu vou vir aqui, ó. Ó. Pá. Coloquei exatamente no início. Combinado? Aí agora você pode vir aqui e diminuir, tá? Pronto. Aí o que você vai fazer? Eu vou determinar já que... Onde que eu quero que essa imagem aqui esteja quando a agulha estiver começando a entrar nela. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu quero que essa imagem não esteja aqui. Ela esteja fora da cena. Então, qual vai ser a animação que eu vou colocar? Ela vai entrar aqui da esquerda. Ela vai entrar da esquerda para a direita, por baixo. Vai parar aqui. E depois ela vai ficar um tempinho aqui para quem está assistindo observar. E depois ela vai seguir adiante para o lado direito. Tá? Então, ela tem que sair de cena. Para sair de cena, né? Entenda que isso aqui são todos valores. Quando a gente trata de posição aqui, a gente trata de valores no eixo X e no eixo Y aqui em cima. Posição, tá vendo? Eixo X e Y. E aí são valores positivos e negativos. de você, cada valor que você arbitrar aqui é uma posição que vai ficar mesmo na cena ou fora dela, tá? Então, para mim, eu preciso que ela fique fora de cena. Então, o meu X aqui, ele tem que estar com quanto aqui? Tem que estar com menos 560. 560, menos 560, o meu X. E o meu Y, ó, você vê que ele já sumiu de cena. E o meu Y tem que estar com 910. Pronto. Tá ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse reloginho aqui, ó. Usar quadro-chave para esse parâmetro. Dá um clique aqui. O meu quadro-chave aqui, ele já abriu. Esse quadro-chave, ele está se referindo à nossa imagem. Ou seja, à animação da nossa imagem. Então, tudo que a gente for inserir de animação, vai aparecer nesse quadro-chave referente a essa imagem. Tá legal? Então, vamos lá. Já coloquei aqui. Agora, eu vou clicar aqui, ó. E vou trazer minha agulha mais ou menos para cá, ó. Pronto. Para esse ponto. Aí, nesse ponto, o que eu quero? Eu quero que a minha imagem, ela esteja aqui no meio, ó. Bem aqui no meio. Eu já tenho o valor já arbitrado. Tá legal? O que eu vou fazer? Eu vou ver aqui. Vou botar 530. Não, 530 não. 700. Perdão. Falei besteira. 700. Aqui. 700. Isso. Pronto. Agora sim. 700. Tá? Você vê que já apareceu outro ponto aqui, ó. Tá ok? Aí, agora, eu quero que ele fique um período nessa posição. O que eu vou fazer? Eu vou andar um pouco mais com a agulha aqui, ó. Até o iniciozinho aqui. Pronto. Aqui, ó. Veio aqui, ó. Zero esse 700. Dou um Enter. Clico aqui de novo. E coloco 700 novamente. Porque ela precisa ficar no mesmo lugar. E aí, dou um Enter. Pronto. Olha lá. O inscreva-se enquanto isso aqui. Aí, você vai perguntar. Marcelo, mas como é que você sabia que aqui era 700? Né? E aqui, esses valores. Por quê? Antes de eu iniciar esse vídeo, o que eu fiz? Eu cliquei aqui no meio, ó. E arrastei pra fora de cena. E a altura que eu queria. Então, eu tinha a minha altura aqui. Ela aparece aqui, ó. Quando você movimenta, clica e arrasta. Esses valores aqui, eles vão modificando de acordo com a posição. Então, quando eu trouxe pra fora de cena, ele me deu um valor. Quando eu trouxe pra cá, ele me deu esse valor aqui, ó. 700 por 910. É claro que eu fui arredondando. E agora, quando eu for jogar pra fora da cena, tá? Quando ele sair pelo lado direito, ele vai me dar um outro valor que eu vou digitar. Então, ó. Aqui, é onde vai iniciar a saída. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou tirar de cena. Olha lá. Ó. Vou levar pra cá. Pronto. E o que eu vou fazer? Agora, eu vou digitar os valores de saída de cena. Vou dar um Enter aqui, propositadamente. Só pra apagar o valor que tava. E agora, eu vou digitar o valor que eu quero, que é 20 e 30. 20 e 30, eu vou dar um Enter. Você vê que ela já sumiu. Então, aqui, ó. A gente já tem já essa animação pronta desse botão. Eu vou voltar aqui o marcador do tempo pra cá, ó. E vou soltar o preview pra gente ver, ó. Soltei o preview. Olha lá. O inscreve-se e vem. Para. Ele vai ficar um tempinho aguardando. Enquanto o vídeo ou o vídeo ou a imagem tá transcorrendo. E aí, ó. Vem ali. Pou. Sai pra direita. Tá legal? Eu vou repetir o mesmo processo. Vou dar um pause aqui, ó. Pronto. Parei a minha agulha aqui. Eu vou agora fazer com outro arquivo. Cadê ele? Aqui no Compartilhe. Pronto. Vou clicar aqui, ó. Curta a nossa página. Pronto. Já apareceu aqui já, ó. Compartilhe e curta a nossa página. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar nele aqui, ó. Vou arrastar aqui pra timeline. Clico, seguro e arrasto. Soltamos aqui na timeline. Pronto. Olha lá. Clica e arrasta aqui, ó. A gente vai ver que o botão tá bem grande. Então eu vou vir aqui, ó. Vou afastar um pouquinho e vou diminuir esse tamanho, ó. Até ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho do outro botãozinho da frente. Tá aqui. Mais ou menos do mesmo tamanho. Vou diminuir só um pouquinho, só. Isso. Beleza. E vou afastar um pouco. Pronto. Tá aqui. O que a gente vai fazer? A mesmíssima coisa. Vou pegar a minha agulha, ó. Vou colocar aqui em cima. Vou dar o zoom aqui, ó. Na ampulhetinha. Pra gente ver se de fato tá no meio. Olha lá. Ela tá até passando um pouco. Vou ver aqui, ó. A linha exatamente na posição. Pera aí. Pronto. Olha lá. Certinho. Diminuo o zoom. Olha lá. E agora eu vou arbitrar o valor. Certo? O que que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou redimensionar aqui. Só que antes eu tenho que selecionar ela aqui, ó. Essa imagem. Ou botão. Venho no quadro de filtro. Vou no sinal de imagem. Novamente, ó. Vamos lá em tamanho e posição. Olha lá. Tamanho e posição. Clicou em tamanho e posição. A gente faz a mesma coisa, ó. Eu vou arbitrar aqui. Ela tá com 1920x1080. Eu já tenho minha medida aqui. Que é 880 por 220. Ok. Já tá ali já, ó. Já diminuiu no tamanho que eu queria. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar essa imagem aqui. E vou trazer ela pra cá. Mais ou menos no centro, conforme eu falei contigo. Com vocês antes, ó. Tá aqui. Ok. Minha imagem tá aqui. Tranquilo. O que que eu vou fazer agora? Essa imagem aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui agora. Por exemplo, vou pegar a agulha. Não tá aqui no comecinho? Nesse começo aqui, essa imagem tem que tá fora de cena. Lembra? Ó. Vou colocar mais ou menos no meio. Aqui que eu falei com você, ó. Tô colocando mais ou menos no meio. Ó. Se a gente observar aqui, ó. Ela tá com 843 no eixo Y. Que é isso aqui, ó. 843. E tá com 536 no eixo X, aqui embaixo. Tá? Claro que eu já coloquei os valores separados aqui já. Então agora ela precisa estar fora dessa cena. Então agora eu vou colocar o valor aqui. Menos 980. Vou digitar aqui, ó. No eixo X. Menos 980. Ok. E no eixo Y. Vou botar 845. E dou um enter aqui. Vou habilitar aqui, ó. O nosso quadro chave. Ó. Cliquei. Você vê que já mudou, ó. O quadro chave daqui é um e daqui já é outro. Já marcou aqui o ponto. Tá vendo, ó. Você vê que até a imagem tá aqui, ó. Então agora eu vou trazer minha agulha pra cá. Pro ponto onde eu quero. Tá ok? E agora eu quero que nesse... Quando ela estiver aqui, ela tem que estar aqui no meio. Então qual o valor que eu vou colocar? Eu vou mudar aqui já, ó. Qual o valor? 530. 530. Não enter. Ó lá. Já apareceu no meio. Ó. Já marcou aqui em vermelho o ponto. Tá ok? E agora eu vou pegar minha agulha novamente. Vou deixar aqui. Opa. Foi muito rápido. Pera aí. Vou marcar aqui pro finalzinho. Isso aqui. E vou zerar novamente. Por que você tá mexendo só no eixo Y, Marcelo? Porque o X aqui, ele vai manter nessa mesma altura. Ele vai correr aqui pro baixo. Essa altura não vai ter alteração. Olha, eu vou ver aqui, ó. Vou colocar agora o mesmo 530. Não é isso? 530. E vou dar um enter. Aqui, ó. Ele não marcou lá. Como é que você faz isso, Marcelo? Você vem aqui, zera. Dá um enter. Ó, ele marcou. Aí eu venho aqui e coloco o valor. Pronto. É só pra marcar o ponto. 530. Dei um enter. Apareceu. Tá vendo? E agora eu vou arrastar minha agulha aqui pro final. Bem finalzinho aqui, ó. Olha lá. Bem pra saída. Tá? Então, nessa saída aqui, ela tem que ter desaparecer de cena. Então, eu vou colocar qual o valor aqui em X? O valor bem mais elevado, que vai tirar a nossa figura de cena. É 1985. A gente vai dar um enter. Já sumiu de cena. Então, eu vou ver no preview como é que ficou aqui. Vou arrastar pra cá, ó. Vou botar aqui o marcador de tempo. Vamos soltar o preview. Olha lá. Foi. Parou. Aguardou alguns segundos. Enquanto o vídeo tá correndo e tal. Pá. Entendeu? É claro que esse tempo aí você que vai ajustar, tá bom? Passou o tempo, ela vai sair de cena. Tá tranquilo? Então, essa daí, né? É o que eu queria mostrar pra vocês. Como é que vocês poderiam fazer no Shotcut. Tá tranquilo? Passo a passo explicado. E agora é só vocês inserirem aí os botões que vocês acharem convenientes dentro do projeto de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo, gente. Tudo de bom. Bem, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você senta o dedo aí e deixe aquele like bacana pra fortalecer o vídeo e ajudar no crescimento do canal. Se você teve algum tipo de dúvida durante todo o processo de explicação do vídeo, eu peço a você, coloque lá na área de comentário a sua dúvida. Vamos interagir, vamos crescer juntos, tá tranquilo? Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal. Mas não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todas as vezes quando a gente subir um novo vídeo, você vai ser informado. E dessa maneira você não fica de fora das novidades, o que com certeza pra mim é o mais importante. Combinado? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.